Olá, quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar sobre teatro. Nossa atividade de hoje nós falaremos sobre teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte muito antiga e praticada por diversos países ao redor do mundo, mas principalmente em locais do continente asiático. Para a nossa atividade de hoje é muito simples, vamos precisar de um lençol, de preferência branco, como aqui eu não tinha branco, eu peguei esse que é bem clarinho, fitas ou prendedores de roupa. Agora vamos fazer o nosso teatro de sombras. Escolha um lugar bem escuro para fazer esse vídeo. Depois de prender o seu lençol, projete uma luz atrás dele. Elisabeth nasceu na Inglaterra em 1821. Mas desceu nos Estados Unidos. Antes de completar 24 anos, Elisabeth nunca tinha considerado estudar medicina. Médicos falam sobre doenças e sobre o corpo, assunto considerados à época pouco femininos. Mas tudo mudou quando uma amiga de Elisabeth ficou doente. As pessoas ficavam muito envergonhadas de falar sobre o próprio corpo. E a amiga de Elisabeth desejava que houvesse uma médica para o tratado. Ela pensava que Elisabeth, estudiosa e dedicada, seria uma médica excelente. No começo, Elisabeth não conseguia nem imaginar. Mas depois de pensar um pouco mais, percebeu que as mulheres mereciam se sentir mais à vontade com quem cuidava delas.